Fernando Meriço. Bom dia. Bom dia. A senhora é do 610? Senhor do 612? Sim, eu me chamo Antônio. E o meu nome é Maria Paula, eu ainda não me conhecia pessoalmente. Ah, pois é. Desculpa a minha descrição, mas tenho visto o seu lixo. O meu o quê? O seu lixo. Ah, eu reparei que nunca é muito, sua família deve ser pequena. Na verdade, sou só eu. Hum, eu notei também que o senhor usa muita comida em lata. É que eu tenho que fazer minha própria comida. E como não sei cozinhar, né? Ah, entendi. A senhora também. Me chamo de você. Você também, perdoe a minha descrição, mas tenho visto alguns restos de comida em seu lixo. Champignon, coisas assim. É que eu gosto muito de cozinhar, fazer pratos diferentes, mas moro sozinho, às vezes sobra. A senhora, pelo acaso, não tem família? Eu tenho, mas dá uma aqui. Do Espírito Santo. Como é que você sabe? Ah, vejo alguns envelopes no seu lixo, do Espírito Santo. É, a mamãe escreve todas as semanas. Ah, eu aposto que ela é professora. Isso é incrível, como foi que você adivinhou? Pela letra do envelope, é claro. E a letra do professora. O senhor não recebe muitas cartas, a julgar pelo seu lixo. Pois é. No outro dia tinha um envelope de telegrama amassado. É. Mais notícias? Meu pai, meu Deus. Desculpa. Ele já estava meio galinho lá no sul, há tempo, nós não o víamos. Foi por isso que você recomeçou a fumar? É, como é que sabe? De um dia para o outro começaram a aparecer carteiras de cigarros amassadas no seu lixo. É verdade, mas consegui parar outra vez. E eu, graças a Deus, nunca fumei. Eu sei, mas tem o vício dos vitrinhos de comprimidos no seu lixo? Ah, não são tranquilizantes. Foi uma fase, já passou. Você brigou com o namorado, certo? Isso. Você também descobriu isso no meu lixo, né? Primeiro um boquê de flore, com um cartunzinho jogado fora. Depois, muito lenço de copelo. É, eu chorei bastante, mas já passou. Mas hoje tem uns lencinhos. É que eu estou com um pouco de corência. Eu vejo muita revista de palavras cruzadas no seu lixo. É sim. Bem, eu fico muito em casa, não sai. Sabe como é, né? Namorada? Não. Mas há uns dias tinha uma fotografia de mulher no seu lixo. E até bonitinha. Eu estava limpando umas gavetas, coisas antigas, sabe? Você não rasgou a fotografia. Isso significa que no fundo você quer que ela volte. Você já está analisando o meu lixo, hein? Eu não posso negar que o seu lixo me interessou. Engraçado. Quando eu sabinei do seu lixo, decidi que gostaria de conhecê-la. Acho que foi a poesia. Não. Você viu os meus poemas? Sim, gostei muito. Não, vai ser muito ruim. Se você achasse ele ruim mesmo, teria rasgado. Eles só estavam dobrados. Ai, se eu soubesse que você ia ler... Só não fiquei com ele porque, afinal, o Instagram roubando. Se bem que, não sei, o lixo da pessoa ainda é propriedade dela? Ah, eu acho que não. O lixo é domínio público. Você tem razão. Através do lixo, o particular se trata público. O que sobra da nossa vida privada se entrega com a sobra dos outros. O lixo é comunitário. É a nossa parte mais social. Será isso? Bom, aí você já está indo fundo demais no lixo. Eu acho que... Ontem no seu lixo... O quê? Enganei ou era cascas de camarão? Acertou. Comprei os camarões graúdos e descasquei. Hum, eu adoro camarão. Descasquei, mas ainda não comi. Quem sabe a gente pode... Chantar juntos. É. O que é meu trabalho? Trabalho nenhum. Tu vai sujar a sua cozinha? Nada. No instante se limpa tudo e põe as horas fora. No seu lixo ou no meu?